Bom, vamos lá, direto ao ponto. Aqui nesse vídeo nós vamos tratar do particionamento Lomuto. Particionamento é aquela rotina em que a gente escolhe um pivô, a gente vai escolher o primeiro elemento desse array, certo? O set. E ao final dessa rotina, a gente vai fazer algumas manipulações dentro desse array e ao final dessa rotina o set vai estar numa posição por aqui, no meio do array, ou enfim, vai estar numa posição do array tal que todo mundo para a esquerda do set tem valor menor ou igual a set e todo mundo à direita tem valor maior do que set. Ou seja, a gente vai escolher esse pivô e vai colocar ele numa posição tal que todo mundo é menor do que ele, à esquerda, menor ou igual, e todo mundo à direita vai ser maior do que ele. Por isso que a gente fala que particiona o array, porque você divide o array em duas partes, não necessariamente iguais, onde a parte à esquerda possui os elementos menores ou iguais e a parte à direita os valores maiores. Bom, então a gente tem duas variáveis muito importantes aqui. A variável i, que vai armazenar a posição do pivô, não só essa posição inicial, mas também vai armazenar a posição final dele, porque normalmente a gente executa essa rotina e retorna à posição em que o pivô ficou. E uma variável j que vai controlar a minha iteração, porque j vai partir desse elemento aqui até o final. É uma simples variável de controle de loop. Por que j não começa de zero? Porque eu não preciso comparar 7 com 7. O objetivo de j é iterar no array para a gente comparar os elementos da posição j com o pivô e fazer algumas manipulações. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer então é vamos comparar o valor da posição j com o valor da... com o pivô. 12 comparado com 7 é maior. Então eu simplesmente não faço nada. Eu ando com o j para frente. Certo? E vou comparar. 10 comparado com o pivô é maior. Também não faço nada. Incremento j. É uma variável de controle do foco. 8 comparado com 7 também é maior. Continuo não fazendo nada. Até que eu chego numa posição, que é essa posição j agora, em que eu tenho um elemento que é menor do que o pivô. 5 é menor do que o valor 7. Quando é menor eu preciso executar dois passos muito simples, pessoal. Muito simples. O primeiro passo é eu incremento i, ou seja, i é i mais 1. Então i vai passar a ser essa posição. E eu troco os valores que estão na posição i com o valor que está na posição i com o valor que está na posição j. Ou seja, eu troco 12 por 5. Então, dois passos muito simples. Sempre que eu encontrar um valor menor do que o pivô, eu incremento i e depois troco o valor que está na posição i pelo valor que está na posição j. Ok? Então eu vou trocar aqui o segundo passo. Troquei. 12 veio para cá. 5 foi para lá. E agora a iteração continua, porque o array não acabou. Eu não analisei todos os elementos desse array. Então vamos lá. 19 comparado com o meu pivô. A comparação é sempre com o pivô. Então 19 comparado com 7 é maior. Então eu não faço nada. Opa! Achei agora um valor menor. 3 comparado com 7 é menor. Então, quais são os passos? Simples. Dois passos muito simples. Primeiro, incremento i. Vou incrementar. Então i saiu daqui, veio para cá. E vou trocar esse valor por esse valor. Ou seja, trocar os valores da posição i com a posição j. Tá bom? Então eu vou trocar. 10 vai para cá. E 3 vem para cá. Jóia. Acabou? Não. Eu ainda tenho mais duas posições para averiguar. 90 comparado com 7 é maior. Quando é maior a gente simplesmente não faz nada. 12 comparado com 7 é maior. Não faço nada também. Chegamos ao fim da iteração. Por quê? J não tem mais quem chegou ao fim do array. Então, lembra que eu falei que o i armazenava a posição final do pivô? Pois é. A gente vai trocar agora o 3 pelo 7. A posição i. O valor da posição i com a posição do pivô que é 0 sempre para a gente. Então, trocando esses dois. É o último caso. É o passo final que é fora da iteração. A gente tem o estado final do array. Vamos ver se a constraint principal está sendo seguida. satisfeita. Todo mundo para trás de 7, a esquerda de 7, é menor ou igual a 7? É. 3 é menor do que 7. 5 é menor do que 7. Por coincidência, ou pela disposição dos valores, eles estão ordenados. Mas não necessariamente precisa estar ordenado. Vamos ver? A direita do 7, todo mundo é maior? É. 8 é maior do que 7. 12 também. 19 também. 10, 90 e 12 também. Mas eles não estão ordenados. Em nenhum momento a gente falou que o particionamento iria ordenar o array. Uma sequência de particionamentos feitos de uma determinada maneira ordena o array. Esse é o quicksort. O quicksort usa a nossa rotina de particionamento para ordenar o array. Mas ele particiona várias vezes. Não só uma. Na maioria dos casos, obviamente. Então, o que a gente tem? A gente particionou esse array. Então, aqui todo mundo para a esquerda é menor. Todo mundo para a direita é menor ou igual. Todo mundo para a direita é maior. Joia. E ele, é importante falar, né? A gente discute isso com mais detalhes no livro e texto e nas aulas. Mas ele é o ADN. Porque a gente partiu da posição 2, da segunda posição desse array. E foi até o final e só fez uma passada. Ponto de vista de código. Não é o nosso objetivo aqui detalhar muito o código. Mas como é bem simples, eu vou falar rapidinho. A gente começou com o i partindo de 0. Lembra? Foi a posição do pivô que a gente escolheu. O nosso pivô veio de 0. E o nosso j começou da posição 1, que é i, que é 0 mais 1. Foi até o final, incrementando de 1 em 1. O j é a variável de controle. Eu fui sempre comparando o v índice j com o pivô. Quando eu achei elementos menores ou iguais, lembra dos dois passos? Eu incrementava i e fazia a troca desses dois valores. Então eu fiz isso várias vezes, essa comparação várias vezes. E aí, no final, depois que eu saí do laço, eu troquei o elemento que estava na posição 0, que é o nosso pivô, pelo elemento que estava na posição i, que era o i que eu fui incrementando, guardando a posição final do pivô. Esse é o particionamento de Lomuto. Ele não é o mais eficiente. Há outras formas de particionar. Mas ele é o primeiro que a gente vê por ser mais simples e por resolver o nosso problema. Até o próximo vídeo. E aí, até o próximo vídeo.